Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. O passo de hoje é o passo 16. E é pra ser um passo tranquilo. Só preciso pegar, colocar a pecinha, esta pecinha em cima desta aqui e apertar as abraçadeiras. Então, algumas coisas pra prestar atenção é que vamos reparar no desenho aqui essa peça tem um dentinho aqui, um chanfro e aí a gente vai colocar, encaixar com esse chanfro pro lado esquerdo, embaixo. De resto é tranquilo, né? Então, só acompanhar a imagem vamos ver aqui seria assim e depois assim Então a gente precisa deixar os eixos a peça mais ou menos não é centralizada os eixos eles encaixam aqui nesses buraquinhos nesses furos aqui, ó a peça tem um recorte que dá pra colocar eles que dá pra colocar eles certinho aqui, ó aqui, aqui pronto e aí eu vou puxar a abraçadeira aqui por trás vou fazer uma por aqui, ó pra vocês verem então vou puxar aqui então vamos pra isso de baixo eu já vou deixar essa correia mais ou menos no lugar aqui porque se ela ficar cruzando depois é mais difícil a gente tirar, né? passar ela aqui pra cá e aí sim aí prendo aqui a pecinha pronto e a última vou virar que aí eu mostro duas por cada lado e aí parece que foi aí a gente dá aquela pressãozinha em todas elas pronto pronto e aí, ó parece que o negócio tá tomando forma, né? ó lá legal, né? eu descobri o que é isso aqui ó isso aqui é o Deorin Acme Nut Deorin é esse material diz que é um plástico que é o meio termo entre o metal e o plástico em termos de dureza, né? e aí é uma rosca essa Acme Nut aqui é uma rosca vai entrar uma barra roscada aqui que vai girar e vai fazer a peça subir e descer que é o eixo Z e aí a imagem aqui mostra a segunda imagem, né? mostra essa pecinha já encaixada aqui e a parafusada mas o comentário diz não, não, não é só mais pra frente que a gente vai fazer isso aí então é... pra esse passo é só isso aqui que a gente tinha pra fazer no próximo a gente vai fixar efetivamente essa pecinha e montar mais alguma coisa ali vou deixar pra ver depois valeu Tchau